O Senhor nos permite celebrar O sexto dia da novena Das Santas Chagas Eu acredito Que é preciso persistir Porque pedi E recebereis, procurai E achareis, batei E a porta vos será aberta Qual a sua intenção Neste novenário? Acredite, Deus Não decepciona quem nele espera Diga agora a sua intenção Partilhe conosco Manda o seu pedido 0 operadora 41 3221 6060 Filhos queridos Vamos juntos De joelhos dobrados Coração contrito Na presença Do Senhor das Santas Chagas E da Eucaristia Fazer o sexto dia Da novena Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste elevado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco a minha família Envolvei Senhor A mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas A Tomé O mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas Santas Chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai A minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dá-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém Amado povo de Deus A minha hora Vai chegar Diga isto A minha hora Vai chegar Para muitos Já chegou A nossa Vai chegar Que tal você Que já recebeu Contar-nos o seu testemunho 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 2 Mas escute esse testemunho Para nos edificar na fé Testemunho Que eu recebi Muito grande Da minha irmã Ela tinha uma Um problema no estômago E ela foi operada E quando ela foi para a cirurgia Todos nós Ficamos muito preocupados Que a nossa cirurgia É muito de grande risco E eu pedi muito Desse testemunho Até na minha paróquia Fiz uma promessa E cumpri a promessa Lá na minha paróquia Que se ela saísse Dessa cirurgia E essa cirurgia Fosse Uma cirurgia Que foi muito grande E ela saísse bem Eu daria o testemunho Aqui E também Cumpriria uma promessa Lá na minha paróquia Mesmo Aí cumpri A minha promessa Lá Que é a minha paróquia São Paulo Apóstolo E estou dando Testemunho hoje Ela A gente achou Que ela ia sair Da cirurgia Direto com uma CTI E ela saiu da cirurgia E foi direto Para o quarto E com cinco dias Ela estava totalmente Recuperada Então foi uma graça Muito grande Que a gente recebeu Hoje ela está bem Já fez outras cirurgias Já fez duas cirurgias De catarata Após a cirurgia E graças a Deus Ela está bem O nome dela É Maria Lopes Bosse Então graça recebida Graça testemunhada Tota o sino sacristão Jesus é Santa Chagas Amém Filhos e filhas A obra evangelizar É preciso Quer atingir Todos os lugares Como mandou Nosso Senhor Na pessoa de Jesus Cristo Na devoção Das Santas Chagas E na caridade Então veja Este material Na TV Evangelizar Tem espaço Para todo mundo Inclusive Para os jovens Falamos a linguagem Dos nossos tempos E conectamos Diferentes gerações Por aqui se vê Uma programação Múltipla Atual e autêntica Que exalta Verdadeiramente Os valores cristãos Entretenimento Curiosidades Informação E muitos outros Conteúdos Você encontra Sintonizando aqui Na TV Evangelizar A emissora Da juventude Católica brasileira E vamos agora A bênção Da casa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine Os vossos pensamentos E que o seu poder Haja Em toda parte Tudo o que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Nós celebramos O sexto dia E com certeza Deus está Preparando A nossa graça Por isso Eu espero você amanhã O nosso horário marcado E com certeza De novena em novena O Senhor Confirmará a graça Fiquem na paz Do Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto